Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E depois de um rally furioso do nosso lindo tourinho na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, que tirou os mercados do terreno dos ursos, as bolsas fecham a semana e abrem a sexta-feira cautelosas. O tourinho olha pro urso, o urso olha pro touro, ninguém se ataca, todo mundo ronda o zero a zero. As bolsas já trocaram de sinal cinco vezes desde as cinco da manhã. A espera do dado econômico mais importante do mundo, o payroll, os dados do emprego do cidadão urbano americano. O pai de todos os indicadores econômicos do mundo, o rei, no xadrez dos investimentos. O mercado de trabalho tá muito aquecido nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg, nessa relação entre vagas criadas e desempregados, né? Tá na máxima dos últimos 20 anos. Tava criando dois empregos por cada desempregado nos Estados Unidos. No último mês, nesse mês de setembro que passou, esfriou um pouco. Mas não antes de fazer com que a rentabilidade dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos subissem durante dois meses e meio sem parar, dobrassem de tamanho de 2% pra 4% ao ano. O T10 na maior sequência de altas da rentabilidade americana dos últimos 40 anos. Já que lá, todo mundo agora acredita que os juros devem ir pra 4,5% ou mais, a taxa básica. Bom, não se esqueça que a volatilidade é o nome do jogo. O índice VIX, é o índice da volatilidade implícita no mercado americano, tá em 30. É um nível alto, então solavancos à vista. Bom, voltando aqui pro payroll, não tem outro assunto importante no dia. A Alemanha soltou dados ruins da indústria, o presidente Joe Biden falou que é pra levar a sério a ameaça nuclear do presidente Putin, é Armageddon, é o fim do mundo. O Credit Suisse falou, tá recomprando dívida pra provar que não tá quebrado. Os ingleses disseram que tem risco de apagão no inverno por conta do gás. O FMI tá mais pessimista com a economia mundial. Nada disso importa, só o payroll. A expectativa é que se crie 250 mil empregos nos Estados Unidos, é a menor expectativa desde 2020. Então, se vier abaixo, por exemplo, digamos, de 200 mil vagas criadas de emprego em setembro, os investidores podem interpretar que a fragilidade da economia americana pode levar o Banco Central dos Estados Unidos a subir menos os juros. E se os juros não sobem, quem sobe é a Bolsa, falando nela. Vem pras bolsas lá dos Estados Unidos. Agora, o Dow Jones tá cravado no 0 a 0. O S&P tá menos 0 a 1. Já ficou positivo e negativo cinco vezes hoje. A Nasdaq tá caindo 0,5%. Lá na Europa, as bolsas tão caindo 0,3%, 0,2%. Agora, o barril Brent de petróleo tá subindo 1%. Agora, ainda na esteira do corte da produção da OPEP, que vai contar 2 milhões de barris de petróleo da produção diária, é partido de novembro, tá subindo 1%, o Brent tá 95 dólares e 30 centavos. O minério de ferro tá fechado, é feriado na China. Os bitcoins estão logo abaixo de 20 mil dólares, 19.950 dólares agora. O índice do dólar também trocou de sinal várias vezes. E agora, tá caindo 0,1% essa manhã. Por aqui, a gente vai ter as pesquisas eleitorais. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.